O Vitinho foi derrubado, o Bradó que agora consegue pegar o rédio, difícil numa trocação absurda, a trocação tá difícil, as equipes vão se espalhando, olha a rajada do Will agora tentando pegar mais um e o finalizou o Celta, rajadinha do Will trabalhando bem, o Mila, Milagrosa cantando. É, são oito equipes, a safe já está bem pequena, Murilo, e tem muita trocação acontecendo ao mesmo tempo, nós tivemos ali então aquelas equipes em que apenas o Meme, o Top Hard, ficou na quaretinha se escondendo e não comprou absolutamente nada disso, as equipes brasileiras, eita nós. Level de AK já soma mais uma eliminação, Level, pegou mais um e com isso a equipe da Naguara foi de base, temos a equipe da Timbers ainda tentando trocar sete equipes, 17 jogadores vivos, os brasileiros estão melhor, o Bradó que já levou nas caras, a equipe da Infinite acaba tendo mais um jogador derrubado, o Timber vai tentando trabalhar sua rotação, tem jogador no high ground, Level tá botando essa AK pra trabalhar, ele derruba mais um, o Charim consegue pegar o Krebs, olha o Level finalizando mais um, o Tommy foi de base, o Will derruba, é só brasileiro pegando, Level consegue levar mais um, meu Deus, eu tô até com medo de ver quantas eliminações o Level já fez, a equipe da Timber é eliminada, são três equipes, nove vivos, dessas três equipes temos Corinthians, temos Laude, olha o Rangel lá na parte de baixo tomando muita mala, foi derrubado por Bradó que é a trocação brasileira, ia rolar no começo, agora vai rolar nesse final, Bradó que tinha conseguido derrubar o Nubro, será que ele consegue finalizar, será que ele consegue garantir essa eliminação, a equipe do Corinthians tem um no chão, um no chão e dois de pé, mas já somava oito abates, cinco eram do Level, botando essa AK pra dar trabalho. E a dificuldade daquela situação é que o Corinthians e a Laude estavam basicamente no mesmo nível de terreno, enquanto a terceira equipe na negativa, então é muito mais difícil eles focarem nesta outra equipe pra que o top 2 fosse brasileiro, então aqui a gente vai simplesmente ter que esperar o melhor acontecer. É, tá rolando aquele famoso futebol de caça rolê no finalzinho de partida, são duas equipes, agora a Laude sobre o Corinthians fica em terceiro, o Will garante pra Laude, buia! É um momento bom deles darem nem na pipa, é assim, é tentar lutear, tentar ficar de boa e trabalhar na rotação calma, agora eles vão ter que ter uma cautela diferenciada, mas assim, tá sentindo confiante? Às vezes tá num 2x3, 2x4, senta a bala filho, porque eles tem habilidade pra conseguir um squad wipe os dois juntos, então assim, confia e vai na fé, joga na cautela o que der pra jogar, não deu? Vai na trocação que a bala deles é boa! Com certeza, e tem que aproveitar que ficaram dois vivos, né? Na queda anterior aconteceu de ficar um só, e aí até cheguei a comentar que não tem como sozinho manter a agressividade e o estilo de jogo da PEN. Em dois, isso já tem mais possibilidade, principalmente com a adição de um elemento surpresa, que pode acabar dando pra eles a força de um terceiro jogador. De qualquer forma, nesse momento, a gente acompanha então as duas equipes brasileiras, o Gert, na Guaritinha e a Laude, se movimentando pra tentar chegar no meio da safe, que ajudou bastante o Corinthians, que cai em clock e só ficou lá. E tá trocando, porque a equipe da Storm, a Storm Thunder tá chegando ali, a Rádio tá tomando muita mala, a Rádio já tá no chão, Charim, a equipe da Laude vem chegando, Charim já soma primeiro a bate, M60 arranjando tudo pra cima do adversário, vemos agora aqui da Samurai, passando por baixo da ponte, tomando bala pra cima do Celta, olha a Laude trabalhando de novo, Charim derruba mais um, olha a capa subindo, ali pra finalizar o Charim. Leva dois, levou o Celta, eles vêm chegando pela birinha de clock, mas eles sabem, Corinthians está em clock, então a movimentação tem que ser ezinha. Você vê que eles não querem ficar em clock, na minha visão eles querem passar por clock, ou não. Tão voltando, vamos ver, podemos ter mais uma trocação brasileira agora, podemos ter faz o L versus faz o C, eles vão pegando loot, a bala já vai comendo. Prado aqui volta, já encontrou jogadores na passagem, além disso tem mais uma equipe ali no meio, olha a bala comendo, o Corinthians vai ter o terceiro, tá no Prado aqui, tá no aberto. Jogador só, que trabalha nessa montanha, ainda tem mais um jogador ali passando no meio dessa treta da Storm Thunder. É, Storm Thunder não foi completamente uma empada, e agora eles conseguem derrubar o Nobru. Derrubou o Nobru, derrubou o Level, tá difícil, tem que tentar trabalhar ali no união agora, tem mais dois lá perto, tem que pegar o Krebs enquanto isso. Tem a equipe da Laude tentando se aproveitar, o Pires derruba, Trabalho vem, é só um pizinho, Abrado aqui agora finaliza o Krebs, papo, eliminação. Vai chegando muito perto, a equipe do Corinthians, agora tem que levantar o Nobru, vai se rilando leve. Nobru tá num posicionamento difícil, tem gelo subindo, é muita triva batendo, faz ser difícil salvar o Nobru. Will consegue uma reviravolta e consegue somar esse abate pra cima do Nobru. A Laude chega, olha o coxinha do Pires. Esse coxinha pode ser interessante, fica na hora no final, o Chaparim derruba o Pires, Laude consegue derrubar o Vini. Avançada do Level, o Level trabalhando só P90, já finalizaram o Pires ali, foi o Jasson que papou a eliminação, o Storm Thunder chegou e o Level finalizou o Vini. Exatamente, dificultou bastante a situação pra Laude, porque o Vini foi pra cima do Corinthians sem saber que o Fixa tava lá atrás. E quando a Laude percebeu que esse jogador tava lá, eles tentaram ir pra cima e o Vini acabou ficando no meio de uma situação muito difícil, sozinho enfrentando os outros jogadores do Corinthians. E além de tudo, tem o agravante do jogador da Storm Thunder que conseguiu pelo menos, Paulo, papá, uma eliminação. E que difícil, né? Porque o que aconteceu basicamente é que o Corinthians precisava finalizar a Storm Thunder e aí tava tudo nas mãos da Laude. Se a Laude ia ouvir os tiros e comprar aquela briga ou só deixar acontecer, exatamente pelo que você falou, de saber que muito provavelmente a outra equipe brasileira estava ali em clock, então eles iriam, em teoria, evitar aquela situação. Mas, ouviram os tiros e preferiram ir pra cima. Foram pra cima exatamente do Corinthians. Parece até que eles não se preocuparam muito com a outra, a terceira equipe que tava ali no meio, talvez até por já conseguir se recuperar. O Will aparecendo, agora derrubando o Delta. Rassan vai subindo, a trocação vai ser interessante agora, Samurai Team versus Laude. Olha o Will derrubando o Rassan, Rassan tá no chão, vai ter trocação, jogador já vai sendo levantado, enquanto os jogadores vão se rilando. Já ativou a Locke, a Laude segura, tá no Rassan, agora a Braddock foi derrubada, mas o Rassan tá no chão. Charim pegou, olha o meme, acaba derrubando o Braddock, rajadinha de Charim. MP40 em volta e vontade, ele já finaliza o primeiro. Já dominaram a antena, perderam dois companheiros, mas estão os dois ali no cantinho. Tem mais um derrubado na parte de baixo, ele já desce pra rajar, quem sabe dá uma luteada no que sobra. Puxou a panela, encontrou mais um, já chamou. Que o líder agora é a Laude. Corrigindo mais uma vez, Naguarai, eu falei Naguarai, porque quando sai rápido complica. Olha a Laude trocando, o Juan consegue derrubar o Charim. Vai tentando pegar, que isso, acertou pertinho da orelha. Não conseguiu acertar, mas olha o jogador sendo derrubado, agora o Will consegue levar o Juan. Tem a HP da Laude, mas o Charim ficou pra trás, eu não sei se vai dar pra levantar. O gajo batendo, o Charim foi de berço. Juan conseguiu a eliminação, mas olha o Will tentando subir, capa pra cima do jogador que tá correndo. O Vini tá lá na frente, o Fed já tentou pegar aquele campaldizinho, eliminação do Will pra cima do Juan. Olha a balinha do Vini agora pra pegar de lado, mas é o Fix é quem consegue finalizar o Arthur. Fed já foi eliminado, cravadinha pra tentar acertar os jogadores da Naguarai. Olha o Wander agora derruba, mas o bloco foi derrubado, o level acaba caindo, o dobro devolve pra cima do Kendra. Pires tá no chão, nas mãos do Tommy. Difícil agora pro Corinthians, mas o Fix é quem, essa parte, esse high groundzinho, tem que tentar ajudar o Pires. O gelo foi pra baixo, vai quebrar o gelo do Pires. Vai se rilando primeiro o Fix é pra tentar acelerar o seu companheiro. Rapidamente ele chega, o gelo pode quebrar a qualquer momento. Fix é o level, o Pires já foi levantado, tem que tentar levantar o dobro, botar mais um gelo, mas podem tomar no pezinho. Tem na esquerda, tem na direita. Movimentação é pesada, o Vini consegue derrubar mais um. O Focos foi derrubado, finalizado pelo Vini. Olha o Vini dando muita bala, meu amigo, são sete abates pra Laude. E a Laude jogou bem demais, principalmente porque a Naguara tava lá, dominando aquele espaço e fazendo trocações com diversas pessoas, com diversas equipes, principalmente. E a Laude conseguiu aproveitar esse espaço e essa distração da equipe adversária pra conseguir alguns abates. E nisso, aproveitou e, sem querer, acabou ajudando também o Corinthians, que permanece vivo nessa queda. É, a Timber foi derrubada, mais um jogador, mas acaba caindo o Will. Veremos agora nessa sequência, será que o Will dá pra ser levantado? Vai tomando bala. O Nobru consegue levar o capitão, são três equipes, duas equipes brasileiras. O Braddock tá no chão, já vai sendo finalizado o Braddock, olha o Corinthians como é que vem. Vem na fome, vai pra pegar de lado, é no jump, o Fixa foi derrubado, tem mais um chegando. O Corinthians se espada pra tentar pegar a equipe da Timber, é a palinha batendo, olha o Lepo derrubando mais um. O Vander consegue, Pires e Nobru estão no chão, o Corinthians tava na vantagem no Merca, mas deu mole. O Vini pode pegar a costa, acertou o Lepo, meu Deus do céu, o que o Vini tá fazendo? O que que o Vini tá fazendo? Pum, Adalaldi! Olha, olha o lança. Olha o lança, moço. O Charin já consegue derrubar o primeiro. Primeiro jogador já sendo derrubado, já vem pra cima. Braddock consegue pegar o Landeiros, tem jogador no chão, a rajada vai ser boa. Braddock foi derrubado, mas o Will já consegue pegar o Ranger. A equipe da Laude chega como se não houvesse amanhã. O Ranger foi pro outro lado de fora, mas tem dois por ali, o Vini já derruba. Ranger tá no chão, só tem mesa. Eliminado pelo jogador da Laude. Duas equipes brasileiras, o Braddock tá no chão. Já vai sendo finalizado o Braddock, olha o Corinthians como é que vem. Vem na fome, vai pra pegar de lado, é no jump. O Fixa foi derrubado, tem mais um chegando. O Corinthians se espada pra tentar pegar a equipe da Timber. É a palinha batendo, olha o Lepo derrubando mais um. O Vander consegue, Pires e Nobrutão no chão. O Corinthians tava na vantagem no Merca, mas deu mole. O Vini pode pegar a costa, acertou o Lepo. Meu Deus do céu, o que o Vini tá fazendo? O que o Vini tá fazendo? Pum, Adalte!